Foram cumpridos 19 mandados de prisão em Goiás e no Mato Grosso Cinco suspeitos estão foragidos Segundo a polícia, a quadrilha era especializada em golpes virtuais Ela visa desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas E essas fraudes são dos mais diversos golpes da atualidade Passando pelo golpe do Novo Número, do Bensa Tia, do Falso Intermediário Do Falso Boleto Bancário e até do aluguel falso também Os criminosos ficavam em Goiás, mas foram identificadas vítimas em 11 estados brasileiros e no Distrito Federal Uma delas, uma idosa de 88 anos, perdeu 180 mil reais Os criminosos têm abandonado os crimes cometidos com violência física Homicídio, roubo, extorsões e ido para esses crimes de fraude eletrônica Acreditando que as penas são menores e a própria repressão do Estado vai ser menor também O que não condiz com a verdade Entre os presos, três mães que eram usadas pelos filhos como laranjas da quadrilha Os criminosos nessa modalidade de crime, como muitas das vezes o valor ao ferido pode ter um vulto maior Então eles procuram pessoas da extrema confiança deles Até pelo fato de facilitar a movimentação das contas bancárias Nesse caso específico dessa operação, todos os familiares eram vinculados já entre o núcleo de lavagem de capitais Com o núcleo de engenharia social O que demonstra que o criminoso do núcleo de engenharia social Ele precisa confiar em quem está lavando o dinheiro para ele No caso, os próprios familiares A justiça determinou também um bloqueio de 240 contas bancárias Que eram usadas para receber o dinheiro das vítimas Foram cumpridos ainda 24 mandados de busca e apreensão na casa dos investigados Em um dos endereços, a polícia prendeu máscaras que eram impressas com os rostos das vítimas Para abrir contas bancárias e contratar empréstimos Foi identificado também que esse grupo criminoso Ele criava o que eles convencionaram a chamar de bonecos Que são imagens dos rostos de algumas pessoas Para tentar burlar o sistema de biometria das instituições financeiras